Gente, meu Deus, a polícia tá atrás de mim, o que eu faço agora? Eu tenho que pegar minha BMW, velho. Só que eu tô com esse carro velho, eu comprei bem e a polícia tá atrás de mim. Então, eu vou ter que dar um jeito e tirar a polícia em 3, 2, 1, agora. Então hoje, nesse vídeo, a gente vai comprar um novo carro que lançou e que é a BMW, velho. Vamos comprar a BMW, ela tá aqui na Sanandria, se eu não me engano. E não tá na Sanandria, gente. Onde tá essa BMW, mano? Vamos ver aqui na Legendary. É na Legendary que tá? Também? Será que não lançou carro novo? Passeada. Mano, o carro não apareceu pra mim na Legendary, já foi lançado. O Guilherme mandou a foto que ele foi lançado, tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Só que pra mim, não apareceu. Então, tô trocando agora de sessão. E vamos ver se a gente encontra essa BMW. Seguinte, rapaziada. Vamos aqui, troquei de sessão. Vamos ver se vai aparecer. E... Foi! Apareceu aqui a BMW Cipher. É o nome, né? Não sei se pronuncia esta. Mas olha que coisa linda, velho. Pegando a cor vermelha aqui mesmo. Comprar e deixar aqui na Executiva 3, velho. Olha que coisa mais linda é esta BMW, velho. Eu não sei ao certo qual é o modelo dessa BMW na vida real. Mas eu vou descobrir e vai estar aí no título, fechou? Que agora não tem essa confusão aqui pra vocês. Mas vai estar aí no título. Então, vamos esperar aqui chegar para a gente tunar. Fechou? Só bora. Beleza, galera. Chamei aqui o nosso carrinho. E ele chegou, velho. A nossa BMW, mano. Nossa, que linda, velho. Galera, será que esta aqui não é a BMW parecida? Ou, né? A versão igual a do Scorpion, mano? Eu estou achando que é, hein, velho. Eu estou achando que é. O nome vai estar aparecendo aí pra vocês. Mano, que carro bonito, velho. A gente vai tunar aqui no evento, né? E vamos ver como este carrinho vai ficar. Ai, já bati pra estrear o carro, né? Tem que estrear, ó. Sem capu, tudo, já. Então, vamos lá tunar este carrinho. Agora, nossa. Vamos ver como ele vai ficar. Porque senão a gente não pretende manter a cor vermelha. Mas vamos ver o que vai acontecer. Fechou, galera. Estamos aqui. Vamos colocar a blindagem. Ai, coloquei. No máximo. É... Ops, não. Freios. Corrida, né? Isso daqui é padrão pra gente colocar... Mano, coloca os direitos, certo? Isso daqui é padrão pra gente colocar, né? Para-choques. Dianteiros. Galera, isso daqui é muito importante pra gente ver como que vai ficar o design do carro. É crucial. Esse daqui, carbonão, mano. Carbonão. Carbonão. Traseiros. Chassi do para-lamas. Nossa, que coisa feia, mano. Meu Deus do céu. Coisa feia. Isso daqui jamais. 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 Isso daqui é mais... Design, né? Com Mario. Acho que fica legal, né? Acho que fica top. Motor. Que isso. Que isso, mano. Eu vou deixar o original, velho. O original fica crazy também, mano. Eu nem vou mexer nisso. Ajuste de motor no nível 4. Tá muito rápido o bagulho, velho. Vou deixar essa última aqui mesmo. Escapamento. Escapamento. Titânio. Alumínio. Oval. Oval. Titânio. Infinito. Vou deixar a última, né? A última sempre é mais top. Nossa. Nossa. Aqui matou, velho. Aqui. Nossa, ela ficou muito linda, velho. Deixa eu ver. Ó, esse primeiro aqui também fica top. Essa malha cromada aqui. Ó, essa malha cromada. Mas já tem dois símbolos iguais. Não vai combinar muito, né, mana? Os dois símbolos acho que não vai combinar muito. Tô pensando em deixar esse último aqui, galera. Nossa, vai ficar muito lindo, hein, mana? Vai ficar muito lindo. Paróis. Ops, não. Isso aqui. Paróis. Paróis. Deixar Neon naquele pique. Capô. Trava de capô. Vou deixar a primeirinha aqui. E o capô. Vamos ver. Vou deixar sem capô, né? Vou deixar o original. Buzina. Padrão. Fechou. Interior. Volante. Cara, vou deixar o volante original mesmo, mano. Original. Vou deixar o máximo de original possível. Pintura. Agora é a parte importante também. Cara. Nossa. Essa cor aqui, mano. Esta cor aqui ficou sensacional. Sensacional. Cor comando. Sensacional, velho. Não, não, não. Esquece. Nem vou ver outras cores, velho. Segundária. Deixa eu ver. Deixa eu ver a cor secundária. Não, deixa assim mesmo. Mano, amei o carro, velho. Mano, já deixa o notinho 0 a 10 aqui. Se inscreve aqui do canal também. E é nóis. Tá, sai o negócio de super secundário aqui. Fica crazy também. Spoiler. Nossa. Spoiler, moleque. O último, né? Óbvio. Óbvio que vai ser o último, né? Vai ser o último no zão, filha. Esquece. Suspensão. Rebaixadão. Nossa, esse carro tá muito top, galera. Mano, esse carro aqui tá muito, muito top. Este daqui tá combinando muito. Então, cor da roda, não tem como. Pneus, design do pneu personalizado. Melhorias no pneu. A prova... Ah, baixa de aderência não, não. Baixa de aderência nunca. A prova de balas. Fumaça. Não deixaram. Vermelhona. Caba. E vamos embora, rapaziadinha. Mano, olha o meu carro, velho. Não, galera. Não. Dê uma nota de 0 a 10 pra esse carro. Mano, olha o naipe deste carro, velho. Não, ficou muito lindo, velho. Essa BMW aqui ficou muito linda. Muito, muito, muito mesmo, velho. Véi, sensacional. Um carro assim que eu amei, mano. Nossa senhora, velho. Nossa senhora. Agora a gente vai fazer uma apresentação de carros, né? Vamos ver se a gente encontra alguém aqui pra mostrar o carro. Isso agora. Molecote. Ai, meu Deus. Meu Deus. Não bata a minha BM. Estamos chegando aqui na Los Santos Customs. Né? O que é isso? Puxa, tem uma pessoa aqui. Quem é essa pessoa aqui? Quem será? Gente, é o Guilherme. Olha o carro dele, mano. Vermelhão também me lançou aqui. E aí, Guilherme? Olha tu, calma. Meu carro tá top, né, mano? Ah, vamos analisar agora, né? E aí, Guilherme? Tu gostou do meu carrinho, mano? Pô, o carro ficou top, hein? Mano, olha esse daqui. A listrinha. O capu. A cor em si ficou massa. Eu vou abrir aqui no carro. Ficou diferenciado, não ficou? Eu vou abrir as portas aqui, todas. Vamos ver isso daqui. Vamos abrir o motor. Olha o motorzão do meu carro, mano. Olha o motorzão do meu carro. Aí, depois tu vem aqui ver. Galera, olha que sensacional que fica o meu carro, mano. Que isso, velho. E tem uma caixa de som aqui, mano. É caixa de som com um monte de nitro aqui, velho. Que massa. Extintor de incêndio aqui. Top, hein, mano? Guilherme, 0 a 10. Que nota você dá pro meu carrinho? Mas que nota você dá? 9.8 mesmo? 9.8. Sabe por que eu não dou 3? Guilherme. 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 Por causa desse negócio aqui, mano. Guilherme. É 10 que tem que ser. Mudo, lá. Praga. Mano, meu Deus, cara. Que realista. O cara é o vagalume. A gente chega no estilo aqui nesse aeroporto, velho. Simbora, Guilherme. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra pista aqui. Pra gente fazer um racha, né? Um racha barra x1. E só bora, moleque. Eu acho que tá de noite aqui pra ficar naquele pique. O vídeo aqui também é pro tiktok esse trechinho aqui, hein? Tiktok, inscreve aqui no meu canal no YouTube. Link na bio. Foi! Simbora, moleque doido. Agora que eu vou ganhar desse cara aqui, mano. Vou ganhar desse cara aqui, tiktokers. Esqueles aqui do YouTube. Vem comigo. Você tá comendo pureira, Calan. Gente. Qual foi, Calan? Gente, é vai e volta, Calan. Só pra essa informação. Vai e volta. É vai e volta. Eu vou ganhar. Não, não, não. Ai, meu papo, papo, papo dele. Filha da mão. Eu vi. Mas pó de praga. Boa. Ganhei, galera. A linha era aqui, ó. Aqui, ó. Ele não chegou aqui, fechou? Eu ganhei. É nóis. E, mano, este daqui foi o vídeo. Aí, Guilherme, tchau. Este daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse cara. Você, Guilherme, trabalha lume. Deste racha. Fechou? É nóis. Se inscreve no canal. Tamo junto. Ativa o sininho. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau.